O que aconteceu hoje? Uma coletiva que ainda está acontecendo, né? Nessa coletiva o governo do estado de São Paulo fez com que o estado todo saísse da fase emergencial e voltasse para a fase vermelha. Está tudo bem restrito ainda, porém, as partidas de futebol, elas passam a ser liberadas nessa nova fase. Há um, evidentemente, que tem um apelo muito maior, comercialmente falando, os times gigantes, milionários, né, cheios de dívida. E nós vamos bater um papo com o grande Rafael Leal, que é lá do nosso querido Linêncio, nosso elefante. Estou correto, Rafael? Primeiro, antes de mais nada, obrigado por nos atender, por falar conosco aqui no Esporte Record Interior. Seja muito bem-vindo, viu, Rafael? Boa tarde, Alexandre. Um prazer estar falando com vocês aí da Record, né, que estávamos ansiosos aí, né, por essa volta do campeonato aí, né, após essa paralisação aí que rendeu praticamente aí 30 dias de parada, né. Agora estamos aí esperando a comunicação aí, o comunicado da Federação Paulista, né, para que possa, a gente já possa saber qual a data aí da nossa reestreia, né, no Campeonato Paulista da Série A3. Bom, Rafael, você é gerente de futebol, evidentemente, que tem um papel fundamental, de extrema importância dentro da estrutura do Linense. E fica para você a pergunta que está relacionada diretamente com essa matéria que a gente acabou de exibir. O Departamento de Marketing do Noroeste, né, que é rival de vocês, mas assim, nessa hora não tem rival, né, Rafael? Todo mundo está lutando pelo seu. E aí o Departamento de Marketing está fazendo esse trabalho para tentar manter o time e tudo custa, né, e todo parceiro é sempre bem-vindo. Como é que o Linense está fazendo? Vocês têm aí o departamento? Está ativo? O empresariado está colaborando? Assim como o Noroeste vem fazendo também, né, e outras equipes também, né, aqui em Lins também, aqui com a gente também não vem sendo diferente, né. Nós temos os nossos parceiros aqui, os nossos empresários aqui da cidade, né, que sempre colaboraram com o Clube Atlético Linense, né. Nesse ano, apesar das dificuldades que já vêm, né, se arrastando desde o ano passado, né, por conta da pandemia, mas nós conseguimos, aí estamos conseguindo também aí ao dia a dia, né, essa contribuição, né, esse retorno aí dos patrocínios também, né, para que a gente consiga, né, terminar aí um bom Campeonato Paulista, né, porque as dificuldades são enormes, né, já tocar o futebol, né, já acaba sendo um pouco dificultoso, né, mas aí com a colaboração aí dos empresários aqui de Lins e da região, vem sendo possível esse ano aí, a gente está até buscando aí, né, os nossos objetivos dentro do campeonato. Está em vico, inclusive, no campeonato, né, Rafael? Não perdeu nenhuma vez, empatou, ganhou alguns jogos, está numa posição interessante, mas eu queria já focar com você, para a gente ir caminhando para o final, queria focar com você dois assuntos. Como é que vocês fizeram, ou têm feito, né, para segurar a boleirada, a boleirada dorma, né, sai, etc. Aconteceu recentemente com o Luiz Adriano, né, camisa 10 do Palmeiras, centroavante conhecido, mundo afora, com o Covid acabou saindo e atropelou um ciclista. E é duro segurar a boleirada. Como é que vocês têm feito, obviamente, que também têm mantido, né, a rotina de treinamentos, mas é muito complicado segurar a boleirada, Rafael? É complicado, né, a gente vem trabalhando aqui preventivamente, né, por conta aí da pandemia, né, esse ano nós não tivemos nenhum caso ainda positivo no elenco, né, e nos colaboradores do clube. É um pouco complicado, né, nós restringimos aqui a entrada somente jogadores e colaboradores do clube dentro do nosso centro de treinamento, né, e também restringimos também a saída dos jogadores, né, por conta, pra diminuir o risco de contágio, né, mas é complicado, né, principalmente porque iniciou o campeonato, nós realizamos três partidas e aí veio essa paralisação, né, primeiramente de 15 dias, né, e depois prorrogou por mais 15, ainda no total de 30 dias. E com isso, né, acaba sendo complicado um pouco, né, a gente acabar travando aí e restringindo a circulação dos atletas, né, um, todos não moram, né, na cidade de Lins, então alguns querem visitar os familiares, a gente acaba restringindo, né, é um pouco complicado, mas conseguimos ainda, pra gente conseguir manter aí o elenco com nenhum, ninguém positivo, né, da Covid dentro do elenco, pra que a gente não perca ninguém aí nas próximas rodadas. Pra gente fechar, Rafael, eu refresco minha memória, são três jogos que vocês fizeram até agora, né, parece que tá, são duas vitórias e um empate, é isso? Isso, nós estreamos, né, contra o São José, empatamos em 2x2, fora, né, realizamos o jogo em casa e ganhamos do Bandeirante de Birigui, 2x1, e empatamos com o Batataes, né, 1x1 na última rodada, né, onde depois veio a paralisação. Tá, dois empates e uma vitória. E agora nós temos a nossa reestreia com o Primavera, né. Que agora falta definir a data. Treinando, né, treinando, comissão técnica ativa, mantendo a boleirada na ponta do casco. Prejudica um pouco a questão do nível, Rafael, pra gente finalizar? Pode ser que caia um pouco do ponto de vista técnico, etc., mas pelo lado físico e tático, a boleirada vai voltar voando, é isso? É, o que acaba mais atrapalhando é o fator psicológico dos atletas, né, estão muito ansiosos aí pela volta do campeonato, né, na parte tática e na parte física, né, foi proveitosa pelo fato de ter esse intervalo aí grande, né, de 30 dias, onde pôde a comissão técnica aí estar acertando esses detalhes, né. O que prejudica certamente é esse fator psicológico por conta da ansiedade, do nervosismo aí que os atletas estão tendo aí por conta dessa parada que teve aí por conta da pandemia. Beleza, Rafael, muito obrigado pela participação aqui no Esporte Record Interior. Toda sorte do mundo pro elefante, né, na sequência aí do Campeonato Paulista da Série A3. Nossos desejos de excelentes partidas e que seja sempre um duelo interessante, né. Tem a rivalidade gostosa, Noroeste com Marília, Marília com Linense, Linense com Noroeste, e aí a gente tem o Desportivo Brasil agora, enfim, toda sorte do mundo pra vocês, ok? Eu que agradeço, Alexandre, um grande abraço pra vocês aí, nós estamos à disposição aqui em Inês. Grande Rafael, gerente de futebol do Linense. E aí